Bom dia irmãos e irmãs, nós nos encontramos aqui nesta manhã de sexta-feira dia 18 de dezembro para que possamos buscar em Deus as bênçãos, as graças para este dia de hoje. Por isso nós, neste dia nós queremos iniciar, abri Senhor nos meus lábios e minha boca anunciará a vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vindes o termos de alegria no Senhor, aclamemos o rocheiro que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande Rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele que o fez e a terra firme e suas mãos a modelaram. Vim e adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos lhes gostou-me aquela raça e eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preparemos também, para que possamos melhor ouvir e meditar a palavra, invocando as luzes do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que aprecemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento e José, a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concedeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz o Filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a Virgem conceberá e dará a luz o Filho. Ele será chamado pelo nome de Manuel, que quer dizer, Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No início do relato de Mateus, quer mostrar como Jesus tem a sua origem na história do seu povo e que é da descendência de Davi. Jesus é o Filho de Maria e a ela está intimamente ligada. Mateus quer dizer, claro, a relação que existia entre José e Maria antes da concepção. Eles não eram casados. Eles não eram casados, mas existia a promessa do casamento. José era justo. A justiça é diferente de cumprir a lei. Se José fosse um legalista, teria levado Maria às autoridades para ser julgado conforme a lei. E ela seria apedrejada. José é um homem justo e sua justiça vai além da lei. José defende a vida e coloca a humanidade diante do juízo de Deus. O anjo aparece sempre em sonho a José. Falar em sonho é uma forma típica da manifestação de Deus às pessoas, na linguagem bíblica. Agindo como pai, José é quem dará o nome ao menino e será o nome que Deus indicar pelo meio do anjo. Desse modo, José o reconhecerá como seu filho adotivo e fará entrar na descendência de Davi. O nome Emmanuel significa Deus conosco, ou seja, que Deus esteja conosco. Emmanuel não será o nome que José dará ao menino na circuncisão, mas indica o caráter salvífico da missão de Jesus como presença divina e presença salvadora de Deus no meio do seu corpo. José demonstra a tocilidade da palavra de Deus e aceita Maria como esposa. O exemplo de José, que era justo, motiva nós também para sermos justos, mesmo vivendo num mundo de injustiças e um mundo cheio de violências. O justo é aquele que escuta e que faz a vontade de Deus. José não cumpre a lei, ele cumpre a justiça. Ele dá um passo adiante, ele defende a vida e se torna instrumento do projeto de salvação de Deus. Quando nós fazemos isso, também estamos renovando a aliança com Deus. Jesus é o Deus conosco, presença divina no meio de nós, nos fatos concretos da vida. Aceitar e reconhecer a ação de Deus em nossas vidas é fazer como José. Esta é a melhor maneira de nós podermos nos preparar para o Natal e acolher o menino Jesus em nossa vida. Este Jesus que quer nascer em nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe, nos guarde e compadeça de vós. O Senhor, vou-vos se olhar para vós, dê saúde, a proteção e a paz. Que o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.